Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal vim aqui na casa da minha mãe agora que chegou meus encomendas para mim vou te mostrar para você não vai para vocês né então não quero mais brincadeira o filtro de óleo da Porsche original e chegou o filtro de ar da porta filtro de ar do motor esse aqui vai dentro do motor é que essas peças aqui no meu carro é um pouquinho difícil de achar então eu tive que comprar na internet porque tava muito difícil de achar então eu comprei o filtro de ar e o filtro de óleo o óleo do motor do carro já é mais fácil encontrar já encontrei não sei comprar na internet o óleo em cima é porque toda vez que você vai fazer manutenção no carro tem que trocar o óleo e o filtro de óleo o recomendado e aí eu sempre troco tudo certinho bonitinho ainda tem outro filtro do ar condicionado do ar eu sei porque eu já vi que você já trocou só que o filtro do ar baratinha eu mesmo sem trocar eu sou formado em mecânico eu não vou levar o carro hoje eu vou levar amanhã no mecânico e aí eu já vou levar essas peças para ele para trocar para nós senão o carro estraga só mais troca o óleo fudiado tem mais coisa para trocar também né só tá bonito pelo caminhou hoje dá até para ver que sua perna aqui tá morena pegou um solzinho comidinha tá ficando pronta para nós daqui algumas horas o Felipe vai vir aqui em casa porque eu acho que ele disse que tem mais um presente ele disse que foi da atleta compra um negocinho da hora atleta que chique mas tá muito calor velho antes dele eu vou tomar um banhozinho pelo amor de Deus eu também tô derretendo aqui nossa eu não vou aguentar mais que esse calor já tomou banho aí sim eu tô e sem meio eu tomar banho todo dia e você tá rindo e você tá aí eu também eu tô e aí eu tô dizendo ela ela tá rindo é porque eu acho que é criada a semana e todo sábado aí ó Estou de olho fechado, já. Estou de olho fechado. Vou tentar adivinhar. Ah, não tem como, não, velho. Só que posso abrir o olho. Não tem como saber o que é. iPhone 14. É isso mesmo. Você não acertou, meu caraca? Yes! Não, mano. É um tênis. Sapatinho. Certoso. É uma caixinha. Certoso. Eu não aguentei, eu não aguentei. Eu estava no Outlet, aquele dia que eu fui no Outlet. Aí eu vi isso, eu falei, não, vou ter que levar para beber outro. Olha o tamanzinho. Um cachinho. Ah, não, é muito bonito. Muito bom. Eu não sei nem se vai caber, velho, mas eu tentei pegar o menor que tinha, tá vendo? Dudinho para beber. A massa bebeu. A massa bebeu. A massa bebeu. A massa bebeu. Vai lá, amor. Estou curioso. Calma, Ju. Tem que matar o povo assistindo. Deixa aquele cara no like. Tá ligando no like. Vai, amor, vai. Olha aqui, velho. Que bonitinho. Que bonitinho, né, velho? É bonitinho, né, velho? Vou mostrar se deixar o like. Isso. Rapaziada passando aqui para pedir para vocês clicar no like. Tchau, obrigado. Agora eu posso revelar. Olha esse aqui. Meu Deus. Que coisa mais fofa, velho. Felipe, que bonitinho. É muito bonitinho, velho. É o primeiro tênis da Jardim. Aham. O primeiro nike dela já vai crescer com o caminete. É verdade. Será que isso aí chega perto de caber nela ou não? Vamos tentar botar lá. Meu camarito. É nóis. Obrigado, Jesus. Mano, é muito bonitinho. Obrigada, filho. De nada, mãe. Muito bonitinho, Zé. É muito fofo. Eu não aguentei, Zé. Eu olhei e falei para o Abel, mano. O pior que a gente falava disso, antes de eu ter filha, de eu ter uma filha de fato... De você imaginar que você ia ter uma filha, entendeu? É, nós sempre falamos assim, caraca, se um dia eu tiver filha, eu vou comprar. E se tu tiver um filho, eu vou comprar. Só que você ia falar que você ia comprar outro, né? É verdade. Você ia falar que você ia comprar um 12 mola para ela. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pode, claro. Oxi, oxi. É parceiro. O Dindo que manda aqui. Vem, Zé, ela está de olho aberto. Ela está de olho aberto. Olha, eu nunca vi ela assim. Ela sempre está dormindo, velho. Olha, Nini. Olha para eu, olha para eu. Ela quer dormir, Zé. Ela quer dormir. Eu não vou aguentar mais. Abre o olho, pai. Olha. Olha, filho, que lindo. Vé, mas não cabe no pezinho dela nunca, velho. É muito pequenininho, pô. Não sei como não. O tamanho do meu dedo, velho. Zé, mas aí tem uma solução. Você bota uma calça larga nela e bota, você quer ver ficar bonito, Zé. Ninguém vai ver. É, ninguém vai perceber, não. Olha aí, ó. Pronto, Zé. Líndio. Ficou bom, hein? Aí, meu parceiro, ficou estilosa. Poxa, que pezão, menino. É, pronto. Quando não couber mais, você vai usar pendurado, assim, no carro, assim. Que o golpe não faz. Boa. Verdade. Imagina ela com esse tênis aqui, correndo. Vai pedir dinheiro, Zé. É, doze. Aí eu vou falar, eu já dei o tênis, já tá bom. Zé, se ela correr atrás de me pedir dinheiro, eu vou brigar com você, porque ela vai estar mal acostumada. Não, eu que vou falar. Vai lá pedir dinheiro, não sei o que ele tem. É porque ela vai pedir para a mamãe, filha. Ela não vai pedir para o papai, o papai vai pedir para o tio. Um vai jogando para o outro. Aí o tio vai falar o quê? Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Comenta aí, Zézinho. O que você achou do primeiro Nike da Isabela? Muito bonitinho, velho. O Felipe já foi embora. E agora eu tô indo ali na farmácia comprar um suplemento para a Brenda, que ela precisa tomar. E aí eu vou aproveitar e vou ver se eu começo a comprar algumas coisinhas para mim também. Eu preciso comprar multivitamina com ômega 3. Porque eu tô animando de voltar a treinar. Esses dias eu fui lá na casa do Lira. Só que eu não gravei nem nada, né? Mas a gente treinou. E aí eu tava conversando com ele, ele tá entrando num projetinho de 30 dias. E meio que me deu uma animada também. Ficar conversando lá com ele, falar sobre coisa de academia. Porque pra quem não sabe, eu sou formado em Educação Física. Eu já trabalhei como professor numa academia. E aí eu treinei durante 7 anos consecutivos, sem nunca parar. E aí desse tempo pra cá eu comecei a trabalhar, fazer muita coisa assim, meio que... Eu esqueci da academia. E aí eu esqueci o tanto que eu gostava. Então eu vou comprar um suplementozinho. Vou começar a me alimentar mais vezes durante o dia. Porque às vezes o povo pensa que você precisa comer menos. Mas na verdade você precisa comer mais vezes durante o dia. Você precisa mudar a qualidade dos alimentos. Pronto. Suplementos comprados. Agora eu vou tá só uma passadinha ali pra comprar um cachorro quente. Eu sei que vocês vão falar. Ué, você acabou de falar que vai começar o projeto. Vou começar amanhã. Vou ter que me despedir. Mas é como eu falei, velho. De vez em nunca, uma vez por semana a gente vai comer uma bebida. É normal. Qualquer nutricionista que você for vai falar a mínima coisa. Mas eu no caso, eu só vou comer se for coisa pra gravar vídeo. Estritamente pra vídeo. Então eu vou só fazer uma despedida. Vou comprar uma comidinha ali que a Brenda tá morrendo de vontade de comer. E eu também quero um cachorro quente. E aí a partir de amanhã que eu começo a vida fitness de novo. Não vou prometer nada pra ninguém. Vou tentar fazer um projeto eu mesmo. Vou tirar foto. Vou marcar o peso. Vou fazer tudo certinho. Então até bom que eu como um cachorro quente. Aí eu vou ficar mais barrigudo. E aí quando for fazer a foto do antes e depois. Aí fica mais bonito. Tu viu o que que veio dentro? A gente comprou um cachorro quente de brinde e veio uma baratinha. Isso é barato ou não é um besouro? É um besouro. É um besouro. É um besouro. Legal. Muito bom. Deixa eu comer de comer restante. Muito legal esse mês gente. É. Já até perdi a vontade de comer. Oi meu amor. Não adianta. Ai que azudia. E aí eu abri o potinho e o bichinho tava na dúvida. Já tava morto. Tava morto. Então você ficou certo que você veio no meio do caminho pra cá. Tadinho. Tadinho. Tadinho de tu que cachorro quente tá com moída. Não tô mais querendo comer o cachorro quente. É justo também. Eu acho que vai ter o bichinho aí. Quer hambúrguinho? Vamos. Vamos comer boa. Não queremos. É. Acaba com o apetite. Não. Eu tô com trauma. Eu acho que é um sinal. Porque eu falei que eu vou começar a dieta amanhã. Aí eu falei. Vou comprar só o cachorro quente pra fazer a despedida. Despedida aí. Aí vem agora daí. Aí o universo é o que? Não. Não vai. Vai começar hoje. É. Agora eu vou começar né. Eu comprei o cachorro quente na rua e aí eles embalaram tudo certinho. Entregaram o cachorro quente sem a batata palha. A batata palha veio no potinho. E o bicho veio justamente no potinho. Não vou comer o cachorro. Ai que agora imagina agora. Ai imagina tipo se tivesse dentro você comendo. Você dá uma mordidinha. E com medo. Nossa tem um crocante. Nossa não. Vamos amanhã começar o projeto fitness. Ó gente ela tá apertando minha mão hein. É e você tem que fazer o negócio por causa da amamentação. Porque senão daqui a pouco a gente vai começar a sentir coisa. Eu vou fazer pra ficar gostoso. E pra te acompanhar. É engraçadinho. Enquanto isso a Isabela já banhou. Já trocou de roupa. Tá aqui descansando né irmão. Ela deu um choradinho por isso que eu vim ver aqui como é que ela tá. Tem hora que ela dorme para um lado. Tem hora que ela dorme para o outro. O papai vai deixar você quietinho aqui dormindo. Mesmo que o vizinho tá tocando rockzão pesado aí. Tu tá dormindo de boa né. Vem. Pode estar a música alta que for. O povo pode estar falando alto que for. Ela não acorda. Quando a Isabela tá dormindo. Ela tá dormindo. Ela puxou isso muito de mim. Porque eu tenho um sono pesado. Se tiver alguém falando assim. Gritando do meu lado. Gravando o vídeo. Eu vou dormir da mesma vez. Chegamos em casa. Toda vez que nós chegamos. Eu sei que vocês pegam a mamãe. Calma. Calma. A Isabela já tá no bicho ali já. Não pode fazer festa. Espera nos acalmar. Gente olha que minha mãe deu de presente pra gente. Lavo, seca, tira pó e dá brilho. Pronto. Voltamos aqui pra casa. A gente vai começar a se organizar com a gente dormir. Hoje o dia foi bem. Comenta aí quem que vai começar o projeto junto comigo. De treinar todo dia. Ficar fitness. Vou tirar as fotos. Mas obviamente não vou mostrar agora né. Porque eu tô só horrível. Mas enfim rapaziada. Eu vou chegar no final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no like. E se inscreve no canal que isso me ajuda demais. E me incentiva a trazer vídeos pra vocês aqui. Todo santo dia. Então é isso. Eu te vejo amanhã às 17 horas. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.